Música Bom gente, hoje eu fiz uma apresentação um pouco diferente Quando me foi dado o tema dessa palestra Eu aceitei de imediato E depois assim, se aproximando o dia Ela foi se tornando assim um Everest Eu falei, puxa vida, como é que eu vou falar disso? E nesse momento Eu assisti um filme muito interessante Chamado Walter Mitty E o filme do Walter Mitty é a história de um cidadão comum como a gente Que um belo dia ele resolve namorar uma moça E a moça faz parte de uma mídia social E ele então clica na mídia, dá uma piscada para a moça E a piscada dele volta vazia E aí ele liga para a empresa e fala Ué, minhas piscadas estão voltando vazias, o que está acontecendo? A empresa diz, é porque o seu currículo, por assim dizer Ele é vazio, não tem nada Ele, como assim não tem nada? Ele falou, o que você fez na vida? Ele falou, ah, eu, sei lá, fazia cuspa à distância Ou coisa desse tipo Ele falou, pois é, você é uma folha em branco na sociedade E aí ele guardou aquilo E foi se aproximando do momento onde ele se encontra com a moça E não sabia o que falar Então ele começa a fazer uma retrospectiva da vida E vê que a vida dele realmente é vazia E ele, para ele chegar naquela moça, ele precisaria ter algo a mais E de repente aparece uma oportunidade na vida dele Onde ele agarra essa oportunidade com unhas e dentes E começa a se desenvolver E aí aparecem cenas cômicas Onde o sujeito da empresa de mídia social liga para ele e fala Ah, eu estou em tal lugar Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo E por aí vai Bom, então eu pensei o seguinte Puxa, como seria interessante se a gente conhecesse bem as pessoas Porque às vezes você se encontra com o seu cliente, por exemplo E acha que ele é uma folha em branco na sociedade E vice-versa, você também é uma folha em branco na sociedade Para ele Então seria bom que você conhecesse bem o seu cliente Muito bem Que é para você poder interagir com ele Então eu resolvi fazer uma coisa No modelo do Walter Mitty Que essa é uma foto ícone do filme Fazer uma apresentação minha das coisas que eu fiz Porque eu fiz isso na hora que eu vi esse filme Eu falei, será que eu sou uma folha em branco na sociedade ou não? Bom, talvez seja um pouco cansativo Mas eu acho que é interessante Eu fui office boy Olha só que office boy bonitinho Meu chefe dava grana para mim e de táxi Eu ia correndo, olha só, office boy malandro Fui vendedor Fui administrador de empresa, diretor sindical Hoje eu sou vice-presidente de uma associação De classe, empresário, empreendedor, inventor e apicultor Outro dia uma empresa lá que trabalha com mel Quando soube que eu era apicultor Ficou muito entusiasmada Mas eu digo que hoje eu sou simplesmente vendedor Eu não quero ser mais nada do que isso Já vendi rifa Cupom de campanha beneficente Enciclopédia Sabe como é que se vende enciclopédia? Primeiro você vende em casa Mãe, pai, irmãos e tal Depois você vai E aí com aquela coragem assim Você entra no vizinho Depois você desiste Porque precisa ter muita coragem Para sair vendendo para os outros Batata em flocos Um dia eu conto essa história para vocês Mata mosquito Privada para trailer Matérias-primas químicas Para diversos setores Pneus, explosivos Aí eu me diverti bastante Guarda-chuva, cosméticos, remédios Joguei o waterpolo pelo Fluminense Apesar da barriga que eu até que jogava bem Estudei química, cormetologia Farmácia, administração E por último, vendas E vendas e produtos Para fazerem as pessoas mais bonitas E inteligentes Se vocês querem ficar mais bonitos E inteligentes Falem comigo Eu já comi coisas estranhas também Nessa vida Jabá com carne seca Barbatana de tubarão Gafanhoto no esperto Sopa de urubu Foi a minha esposa que disse Isso aí é urubu Olha só Cobra em rolinho Cachorro Verdadeiro hot dog Gato, macaco, formiga Ovo preservado E um monte de outras coisas Que eu não quero nem me lembrar Mas eu já comi E já andei para uns lugares Também interessantes Que nem o Walter Mitty Eu estive no deserto de Gobi Aquele desertão assim Que você começa a dar valor para a água Muralhas da China Já fui lá e subi de diversas maneiras Muro de Berlim Taj Mahal Mi Buenos Aires querido Estive na Patagônia Que é um lugar assim Fantástico Mas não voltaria lá de jeito nenhum E mais recentemente em Dubai Nos Emirados Árabes Hoje eu estou mais sossegado Já não viajo tanto Já não como tanta coisa E tenho uma atividade muito movimentada No meu dia a dia Para a área da saúde Eu sou responsável Por fazer os nossos clientes Ficarem mais bonitos E mais saudáveis Através da suplementação alimentar inteligente E isso requer Que eu esteja preocupado Com o tema dessa palestra Crie muito E realize algo Para você empreender É preciso inovar Nunca desistir Sabe aquela frase assim Não pare, não pare, não pare Você não pode parar Você tem que estar sempre inovando Por quê? E por que isso é a razão do seu sucesso? Deus fala conosco através da Bíblia Esse é o fundamento do egoísmo São estratégias do Senhor Retirada da palavra da Bíblia Para o nosso negócio E se você ler Segundo Coríntios 9,6 O apóstolo Paulo Fala o seguinte Eu afirmo Aquele que pouco semeia Pouco também seifará E o que semeia Com fartura Com abundância Também seifará Pronto Esse é o recado da noite Se você plantar muito Você vai colher muito Se você inovar muito Você vai ter muitos negócios Agora Se você ficar parado Não vai acontecer nada Crie muito E realize algo É o que nós vamos começar A falar agora Se você criar muito Você colheu muito Se você desenvolveu muitos clientes Você vai ter muitos pedidos Se você desenvolveu muitos amigos Você colherá muitas amizades Se você estudar muito Você vai ter muito conhecimento Se comer muita besteira Vai ter uma tremenda azia Se fizer muitas visitas Você ficará muito conhecido Agora cuidado Isso vale para tudo Se você fizer muita besteira Também tem todo esse prejuízo E não pode reclamar Essa é uma frase do Henry Ford Que todos conhecem Foi o primeiro industrial Do automobilístico Ele diz o seguinte Não encontre falhas Encontre soluções Qualquer um sabe reclamar Eu sou um grande reclamiudo E eu tenho lido Essa frase do Ford Agora quase que todo dia Não adianta reclamar Você tem que encontrar soluções Eu me lembro que uma vez Eu vendi um produto Para uma empresa Um grande E ele chegou Analisou o produto Falou Ele tem um contaminante E o produto estava em falta E a gente não tinha condição De trocar o lote Rapidamente Como ele queria E eu falei exatamente para isso Olha Não dá Não dá para trocar o lote Eu vou precisar de uns 60 dias Eu tenho que importar novo lote E tal Ele falou Não tem problema Eu vou resolver isso E dois dias depois Eu voltei lá E falou Eu resolvi Eu falei O que você fez? Ele falou Olha Eu filtrei Filtrei cinco vezes Consegui remover a impureza E o produto está pronto Eu falei Puxa vida Que bom que você fez Ele falou Pois é Fácil é não ter problema Difícil é ter problema Eu sou pago para resolver os problemas Então Esse é um grande segredo Para nós Que somos homens de negócio Não encontre falhas Encontre soluções E aí eu me lembro Da historinha da Bezerrinha Essa foto aí É de uma Bezerrinha famosa Que há muitos anos atrás Soltaram ela na mata Aí ela foi Encontrou assim Uma floresta E ela foi Fazendo o caminho Na floresta Foi fazendo Parava ali Comia um pouquinho Depois ela andava um pouco E ela fez um zigue-zague tremendo E passou por aquela floresta Até o outro lado Aí logo a seguir Veio um carneirinho O carneirinho O cheiro da Bezerra Veio também atrás Pelo mesmo caminho Aquele zigue-zague todo Na floresta Foi, 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 foi Chegou do outro lado Tempos depois Veio uma matilha E passou De cachorros E tal Lobos Passaram pelo mesmo caminho E tal E foram, e foram, e foram E não sei o que Chegaram do outro lado Aí um dia Vieram os exploradores Pessoas assim Seres humanos E vieram também Fizeram a mesma coisa Aí já foram dando Uma parada naquela trilha E a trilha vinha pra cá A trilha vinha pra lá E assim foi Durante muitos anos Até que de repente Aquele caminho Era importante E fizeram então Uma estrada Fizeram a estrada A estrada vinha pra cá A estrada vinha pra lá E foi e tal E chegava do outro lado Passado algum tempo Fizeram uma rua Casas de um lado E aquele caminho Tortuoso e tal E chegava do outro lado Depois de um certo tempo Fizeram a grande avenida Empresas Indústrias De um lado e do outro E aquele caminho Tortuoso Circulava pra lá Circulava pra cá Até que de repente Chegou umas pessoas Olharam aquilo Olharam aquele traçado E falaram o seguinte Puxa vida A gente podia ir reto E ia economizar Pelo menos Umas três horas Nessa estrada Moral da história Se você não parar De fazer o que você está fazendo E procurar olhar De uma forma diferente Você é capaz De estar perdendo Muito Muito Você e o mundo Está exigindo de você Gritando pra você Que você seja diferente Nas coisas que você faz No dia a dia Isso se chama inovação Simples assim Eu chego todo dia de manhã Tomo meu café Sento na minha mesa Lico pra minha secretária Pergunto as coisas Todo dia você faz isso Tente fazer diferente Talvez Seja Com certeza Será muito produtivo E o seu concorrente Está fazendo diferente Ele está fazendo diferente Você já parou E pensou o seguinte Puxa vida Eu estou fazendo assim Dessa maneira Faço tudo direitinho Ando por todos os caminhos E os resultados Não tem sido bons Não está na hora De você verificar Encontrar um caminho Diferente Então você precisa inovar Você precisa criar Um caminho diferente E volto a dizer O mundo está gritando Para você Faça algo diferente E para os vendedores De plantão aqui Eu vou revelar Um negócio Muito importante Que vai ajudar Vocês A fazerem mais negócio Eu intercalei O negócio se chama criar relacionamento Outro dia um amigo Me visitou E falou exatamente isso Não é mais vender Toma aqui Eu quero vender para você Custa 10 reais Vou vender por 9 Não é não O negócio se chama Criar relacionamento Quanto mais pessoas Quanto mais pessoas Você se relacionar Saber o que elas fazem O que elas querem E quanto mais pessoas Saberem o que você faz E o que você tem Vender É simples Então o nome do negócio Se chama Se relacionar Criar relacionamento E nós vamos sair Essa noite daqui Focado em alguma coisa nova Para aumentar o nosso relacionamento Nós vamos dar algumas ideias Você vai aprender a fazer algo Para gerar Um bom relacionamento Agora Uma coisa eu queria dizer para você Você tem que ser o primeiro A acreditar em você Eu tenho visto Na minha Caminhada Pelos desertos de Gobi Que as pessoas querem Que os outros acreditem Eu quero que aquele cara Acredita em mim Puxa se aquele cara Depositar as fichas em mim Eu estou feito Se aquele cara Me der a chance Se o meu chefe Olhar para mim Pessoal Você Tem que ser o primeiro A apostar Todas as suas fichas Em você Você Tem que acreditar Em você Essa é a primeira regra Muito bem Vamos fazer algo diferente Sabe como? Vamos começar Pelo cartão de visita É O seu cartão de visita Tem o nome da sua empresa Tem o seu nome Uns bota uns cargos bonitos Presidente Vice-presidente Chairman of board Esse troço todo E aí? Você já experimentou Em vez do seu cartão Ter o seu nome Essa coisa toda Ter uma foto do produto Que você vende? Não é interessante? É que nem dar uma amostra Do seu produto Olha eu vendo o telefone Está aqui Toma um telefone Dos que eu vendo Para você O cara não vai esquecer Pegar um iphone Crie um presente Essa foi o meu amigo Que me ensinou Crie um presente E dê de graça Sabe para que? Para pegar o relacionamento Você acha que isso é uma loucura? Dar presente para os outros? Criar um cartão Com Com a foto do seu produto? Então Olha só o que Que esse cara aqui diz Os loucos Que acham que pode mudar o mundo São os que efetivamente fazem isso Eu costumo dizer para o meu pessoal o seguinte Seja louco Louco Vamos embora Qual é a loucura que você vai fazer hoje? Qual é a sua ousadia em relação ao mercado? Ou você vai ficar aí parado Esperando as coisas acontecerem? Os loucos Os loucos empresários Os loucos criativos São os que efetivamente fazem as coisas Esse cara era tido como louco Muito bem Está aí um exemplo interessante Outro dia eu fui numa palestra de negócios De vendas, aliás E chamaram o americano lá O americano contou uma história fiada Faturou 10 mil dólares do pessoal Mas para mim valeu O cartão de visita do cara era uma moeda De um lado dizia Eu, nós acreditamos na venda Do outro lado tem o nome dele Telefone, etc Era uma moeda Então esse consultor de negócios Chegava para você Vamos falar de consultoria Eu já vou te dar uma grana Toma aqui Comigo você sai sempre ganhando Não é interessante isso? Isso impacta o cliente É uma novidade E você começa a criar relacionamento Uma outra ideia interessante Você imagina Isso aqui é só para motivar a sua mente A sua cabeça Você imagina o seguinte Um vendedor de artigo de pesca O cartão dele é uma isca Fernando Luna Artigo de pesca Aí você dá isca para os seus potenciais clientes Aí quando eles forem pescar Pega o Fernando Luna aí e joga no mar Vambora Já pensou você ser lembrado assim? Que beleza Agora eu vou te mostrar um negócio divertido Meu cartão de visita pessoal Não é chato você falar com a pessoa E depois encontrar ela Não se lembra de você Não se lembra da sua cara Não fala Comigo não tem isso não Eu já dou meu cartão Com a minha fotografia Fotografia da minha querida esposa Nome Endereço Pronto A pessoa que se relaciona comigo Não me esquece E eu procuro obter a mesma informação Como dizem os americanos É uma expressão típica Last but not least Último, mas não menos importante De tudo que você decidir fazer Tem uma coisa que é extremamente vital Que se chama acompanhar Você tem que acompanhar Tem que medir os resultados E avaliar Depois você vai ver Faz de novo Acompanha, mede os resultados E avalia E assim vai Dessas A mais importante É acompanhar Não adianta você fazer nada E jogar ao vento É como se você pegasse sementes E jogasse assim Na beira da estrada Ela não nasce Você precisa regar Você precisa criar A calha na terra Você precisa botar a semente Deitar a semente Como dizem os portugueses E aí aguar E cuidá-la Então você precisa acompanhar Cada contato que você faz Você precisa acompanhar Se você for visitar mais clientes Você tem que ter Um acompanhamento Tipo balanço De quantos clientes você está visitando Para que você mesmo Cobre de você Eu estou fazendo certo Porque senão não adianta Você não sabe a história De algumas invenções Alguns inventores Que morreram pobre Um deles foi o cara Que inventou o super-homem O desenho do super-homem Ele vendeu para uma bagatela Dizem que quem inventou a Coca-Cola Também morreu pobre Vendeu a invenção por Sei lá Mil dólares Olha só o império que é Por que? Ele não deve ter acompanhado o direito Se você for ligar para potenciais clientes Você tem que fazer a mesma coisa No final do dia Acompanhar Simples assim, gente É simples assim As coisas são muito simples A gente é que às vezes Faz aquilo ficar complicado Acompanhar no final do dia Fiz 50 ligações Só consegui falar com um Eu diria que é positivo Porque tem gente que faz 50 E não consegue falar com ninguém Muito bem Conhecer seus clientes Eu vejo Eu chamo isso de pecado Eu vejo isso todo dia As pessoas se relacionarem E depois não terem os dados Corretos do seu cliente Do seu potencial cliente Gente, é o basicão Nome completo Endereço CEP Celular, e-mail CEC Cidade Preferências Tudo o mais variável possível Gostos Ambições Religião Religião Nem falar em data de aniversário Religião É um negócio engraçado Essa semana Eu fui a um posto médico E aí Toma endereço Qual é a sua religião? Aí eu falei assim Eu sou protestante Mas vem cá Para que o senhor quer saber A minha religião? Se eu for bater as botas aqui O senhor vai chamar um padre? É isso? Alguma coisa assim? Não, nós queremos melhor servi-lo Eu não sei se a intenção dele é essa Mas de qualquer maneira Eu acho que se eu passar mal lá Ele chama um pastor, né? E eu vou ficar feliz da vida De ser atendido por um pastor Mas é importante É um pecado capital Você se relacionar E não ter essas informações do seu cliente Muito bem Olha só que interessante Aquele rapazinho lá em cima De Singapura Ele tem uma sapataria Aí ele pegou o carro dele E fez um sapato Ele não ficou satisfeito Em dar de cartão Com o nome dele Um sapato Ele fez um carro E anda pela rua Ele está inovando Ele está criando algo O de baixo Eu já tive o prazer De ver Pessoalmente Em Orlando Na Flórida Tem um restaurante Chamado Lobster King Lobster Então tem um carro Eles são mais São dois carros Que da empresa Que andam pela cidade Que é para você não esquecer Que se quiser comer uma lagosta É no King Lobster Interessante Você acha que o cara é louco Fazer um negócio desse? Você acha que o cara é bobo De fazer um negócio desse? Não Ele está criando Ele está inovando Uma coisa muito simples Então gente O resumão Para você não esquecer É esse Criar sempre Nunca parar Toda vez que você estiver Diante de uma situação repetitiva Verifique se não há uma maneira De fazê-la diferente Não há uma maneira De fazê-la inteligente Não, não Diferente Quem sabe Essa diferença Faça toda a diferença Visar o relacionamento Quanto todos souberem O que você faz E vice-versa Vender é detalhe Por exemplo Se você constrói prédios Se o maior número de pessoas Souber que você constrói prédios E se você Conhecer o maior número de pessoas Que querem comprar apartamentos Vender apartamento É fácil Muito fácil E pode confiar Não poderia ser diferente O senhor O senhor Está cuidando de nós Mas nós Temos que fazer A nossa parte E o último Mas não menos importante Last but not least Eu quero aqui Eu quero falar Da minha companheira Sócia Namorada Cúmplice Comedora de sopa de urubu Junto E esposa Que ama Vendê-la Só a fotografia Cadê a Silvana? Silvana Dá um adeusinho aí Para o pessoal Ah, está ótimo Bom, gente Muito obrigado Quem quiser Se aprofundar No assunto Essa matéria Foi retirada Da Bíblia Foi retirada De um chamado Livro Azul Da Confiança Do Jeffrey Guitom O cara da moedinha É Tempo de Conquistar É um livro Do Eagles Vision Manual de Boas Vendas Do Grupo Farmacopéia Onde eu trabalho E a história da bezerra Foi retirada Na internet Obrigado, pessoal